Usar o celular enquanto dirige vai passar a ser uma infração gravíssima no Código Brasileiro de Trânsito. Atualmente, essa infração é considerada média. A multa vai custar R$ 293,47, sendo que o valor atual é R$ 130,16. A medida foi tomada porque o número de motoristas que desrespeitam essa lei aumentou muito. Na cidade de São Paulo, por exemplo, entre 2014 e 2015, multas por uso de celular cresceram 22% e foram de R$ 353 mil para R$ 431 mil. Essa é uma das atualizações que o Código Brasileiro de Trânsito vai receber depois de quase 16 anos. A mudança vale a partir do dia 5 de novembro. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição desse vídeo. E não use o celular enquanto dirige, né? Não pela multa, mas é porque é perigoso mesmo. E não use o celular, mas é perigoso mesmo.